Música Se depender deste animado grupo, o Natal de muitos habitantes de São Vicente de Tabeira vai ser mais doce do que o do ano passado. A Junta de Freguesia reuniu um grupo de voluntários para levar as filhós aos habitantes da vila e também das anexas, ajudando desta forma a combater a solidão. Para a Junta de Freguesia é importante fazer esta distribuição porque há aqui muita gente também que já não vai fazendo, porque já tem uma certa idade, porque está sozinha, porque vivemos em termos de Covid e realmente é muito difícil ainda. Estamos outra vez a atravessar uma nova fase em que vai ser difícil outra vez reunir as famílias e então achamos importante este pequeno mimo tê-lo então na mesa de Natal nessa noite para a maior parte das pessoas. Vão ser distribuídas a partir de amanhã, nas nossas anexas. Será entregue a cada responsável de cada anexa, onde esse responsável vai entregar em cada casa das pessoas as filhós e a máscara de proteção individual contra a Covid-19 que foi feita pelas mulheres da Dielmar na Junta de Freguesia de São Vicente de Tabeira também. Estas imagens são da tarde, mas o dia tinha começado ainda antes do nascer da aurora. Comecei a amassar as filhós às 5 da manhã, na Paradanta, depois às 7 e meia vi, às 8 horas comecei a fazer filhós. Mais aqui a minha colega e o seu presidente veio abrir a porta. Nós contactámos várias pessoas da população, algumas delas entraram logo connosco na lista a quando das eleições e outras foram voluntários da população que vieram falar connosco e conseguimos juntar aqui um grupo de algumas mulheres aqui de São Vicente de Tabeira. Temos tanto aqui como na partida, temos dois postos de fabricação das filhós, exatamente, temos dois postos, temos na partida e aqui na sede dos bombeiros, na antiga sede dos bombeiros em São Vicente de Tabeira. Mesmo há muitas horas de pé e ainda com tantas outras pela frente, a boa disposição impera e a missão é para levar até ao fim. Estão todas animadas indo, agora aqui estavam todas a cantar e está tudo muito bem disposto e preparado para estarmos aqui o tempo que for necessário. O que é de gosto não cansa, o que é de gosto não cansa e então eu ofereci-me e estou aqui para, nem que sejam 24 horas, eu não me vou embora, enquanto isto não der, afinal não me vou embora. É de gosto e gosto de fazer e gosto de ajudar. Há pessoas que se calhar no Natal, se calhar há anos que não comem uma filhó e este ano se calhar vão comê-la. Há pessoas que se calharam, não me vou embora, enquanto estou no Natal. Obrigado.